Minha garganta estranha quando não te vejo Me vem um desejo doido de gritar Minha garganta arranha tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Minha garganta arranha tinta e os azulejos Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar Vem uma drogada perturbar teu sono Como um cão sem dono me ponho a ladrar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouquece, faço ela rodar Atravesso o travesseiro, te reviro pelo avesso Tua cabeça enlouquece, faço ela rodar Não te faz de santa, isso é muita cara dura Vi com toda essa candura pra me conquistar Essa tal beada eu já vi na rua Não inventa essa postura só pra me agradar Essa tal beada eu já vi na rua Não inventa essa postura só pra me agradar Vim parar nessa cidade por força das circunstâncias Sou assim desde criança, me criei meio sem lar Aprendi a te deixar na minha E só tô te dando linha pra depois te ver voltar Aprendi a te deixar na minha E só tô te dando linha pra depois te ver voltar Aprendi a te deixar na minha E só tô te dando linha pra depois te ver voltar Aprendi a te deixar na minha E só tô te dando linha pra depois te ver Oh, 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 oh Aprendi a te deixar na minha E só tô te dando linha pra depois te ver voltar Volta